Fá que eu sei a... Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Ficando o dólar, mãe, se que eu vou te chegar Tchau, tchau. 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 Tchau.